O de cruz se erigiu, ela ao dia fugiu Como emblema de pergonha e dor Mas contempla esta cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O poder de Deus Ao calvar humilhante baixou Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Eu me alegro na cruz Ela vem, graça e luz Para mim já morreu Para mim já santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar E sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória E de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar E com Ele no lar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Vamos continuar.